É o DJ Paulinho, haha, então, anota aí tá Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comejota, índio gosta de comejota Índio, índio comejota, índio comejota Ela sentou com muita força por cima do pau Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer chota Índio gosta de comer chota Índio come cu, índio come chota Índio come cu, índio come chota Índio come cu Adabara uê, adabara uê Adabara uê, índio come você Adabara uê, adabara uê Adabara uê, índio come você Ela sentou com muita força por ser maropal Ela sentou com muita força por ser maropal Não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, 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 meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou Quebrou, 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 meu pau